Fala galera, beleza? Pessoal é o seguinte, aqui é a impressora AL4160 da Epson e constantemente ela aparece aqui no visor uma mensagem de atualização do firmware, que no caso geralmente ela fica aqui no menu, para que você possa estar atualizando, você vem aqui no menu de configurações, eu particularmente gosto muito de fazer esse processo, porque sempre tem uma novidade, no menu 9 aqui, ou na sua impressora, depende, então tem aqui a atualização de FW, que é firmware, que é o firmware, alguns chamam assim, então eu vou aqui, dou um ok com ela conectada à internet, opção atualizar, ver a versão e notificação, a notificação é essa daqui, só que na verdade já está ligada aqui, para que ela possa estar mostrando qual é, quando é que está disponível essa suposta atualização, então aqui vai atualizar o sistema da impressora, vai verificar, você pode fazer isso pelo computador também, mas eu normalmente prefiro fazer na impressora, ela está conectada aí na Wi-Fi, aí lá aparece essa mensagem, estão perguntando se eu desejo atualizar agora, sim, pronto, é um procedimento arriscado viu galera, então eu recomendo que vocês analisem bem aí antes de fazer essa questão, então está preparando para atualizar né, ela começa a piscar aí, isso aqui é uma L4160 com scanner, é bem bacaninha, vamos aguardar ela fazer o procedimento vocês são correções que o fabricante desenrola né, para que você tenha um equipamento em melhor funcionamento né, ou pior, dependendo da situação né, tem horas que quando você atualiza fica mais lento e tal, mas não é sempre não, geralmente eu gosto de fazer, porque na maioria das vezes é para melhorias, tá bom, então aí demora alguns minutinhos, você pode esperar, essa aqui é uma tanque de tinta, versão né, a versão dela é aquela L4160 e tem também os tanquinhos de tinta aqui ó, alguns já estão acabando e o preto ainda tem bastante ainda, continua ali a atualizar né, pessoal peço a vocês para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e pode comentar aí também, beleza, deixa o seu like né, que é a mesma coisa de curtir, bom pessoal, aqui é o seguinte, normalmente ela fica aqui a preparar para atualizar certo, e nisso você aguarda aí, pode esperar um pouco essa luz ali de indicação de power né, que está ligada, começa, começa a piscar certo, então esse procedimento aqui demora um pouquinho, é normal e é natural certo, e aí galera, como eu falei em alguns trechos do vídeo né, é interessante que você tenha consciência né, que esse procedimento é um pouco arriscado também, assim como atualização de BIOS, ou atualização de tablet, celular e tudo mais certo, então está aqui, a preparar para atualizar né, então essa impressora é até nova né, tem menos de dois anos que a gente tem ela, é bem conservada, só ficou num lugarzinho só, certo, e aqui ela estava sempre solicitando essa atualização né, aí eu resolvi fazer aqui de forma improvisada, rapidinho, só mesmo para não perder a oportunidade né, e fazer com que vocês também possam, o que você está fazendo aí, se caso desejar sim né, ali está, atualizar, não desliga o equipamento, então não é bom você desligar o computador, a impressora, se você estiver atualizando pelo computador via cabo USB né, então esse processo aqui, por exemplo, se cair energia aqui agora, a gente coloca um sério risco da impressora parar de vez né, então, tenha consciência dessa questão, beleza pessoal, o interessante também é que se caso isso acontecer, a garantia ainda cobre né, porque foi um procedimento que já é da própria empresa, e também é possível também, que se ela não tiver mais a garantia, que você possa levar para uma pessoa né, fazer a atualização do firmware né, do firmware dela aí, manualmente né, então ele vai tirar a placa da impressora, vai pegar o chipzinho, e aí vai estar fazendo a gravação, pronto, aqui agora ela vai desligar né, e vai recomeçar a mostrar ali o visor da Epson, só lembrando que agora essa parte do áudio eu estou gravando, e olhando ali para a tela né, porque, acabou desligando a música lá, então eu tive que cortar por causa dos direitos autorais, pronto pessoal, aqui eu estou vindo no modo de definições né, manutenção, serviço etc e tal, e aí aqui a atualização né, vou dar uma olhada aqui, pronto, foi na versão aqui, mudou a versão né, era para mim ter mostrado para vocês a versão inicial, então é isso aí galera, curta nosso canal, se inscreva e compartilhe, vou desligar ela aqui, valeu galera, abraço!